Boa noite! Olha, que cheguei! Que bom que chegou! Tudo bem? Me cumprimentar, aniversário! Oi, meu querido! Muito, muito obrigada! Valeu! Muito obrigada! Muito obrigada! Tudo bem? Tudo bem, tá? Obrigada! Cadê a Bia? Tá lá na casa do pai! Oi, tia! Vai me dar um abraço? Claro! Parabéns, tia! Obrigada, amor! E aí a Bia? Quando é que vem? A Beatriz já esteve aqui, ela passou mais cedo! Depois eu abro o presente! Sozinha, hein? Ninguém vai saber o que vem! Bom... Por falar em presente... Com licença! Eu vou ao meu quarto! É, vai para o seu quarto! É, vai para o seu quarto! Ah, eu muito me engano! Isso é um anel de noivado? É! É um anel de noivado! Um anel de noivado! Ah, eu também quero ouvir! Um anel de noivo! É, vai para o seu quarto! Parabéns! Parabéns, minha bolada! Olha que loucura! Olha, gente, calma! Gente, olha demais! Vai mostrar para a mamãe! Eu quero ver! Que maluco você! Olha, mãe! Eu sei que eu vou achar! Gente, tá vivendo uma menina no momento. É lindo, filho. É lindo. Fica tão feio na tua mão. Meu Deus. Meu amor, que loucura. Ai, tô feliz, sabia? Que bom. Ainda bem que a Bia não está aqui. Ela não ia gostar nada disso. Calma, mamãe. Ela vai acabar se acostumando, né, Alberto? Ah, Dinah, a Bia te respeita muito. Ela te escuta muito. Ah, minha irmã vai me dar uma força nessa. Eu também vou ajudar. Obrigada. Dá licença. Você vim sozinho. O problema na sua casa continua a mesma coisa. Cada vez pior, Alberto. Depois que a dona Guilmar foi pro hospital, a Andresa virou uma escrava dela. Não liga mais pra mim, não. Só faz o que a mãe quer. Você vai ter que ir embora ainda hoje, Raul? É, vou. Não acho melhor. Eu vim só te dar um beijo. Ah, fica. Dorme aqui. Vai amanhã cedo. Olha só quem tá ali. Tia! Ô, boneca do tio! Não, peraí. Tô com ciúme. Tio Alberto também quer beijo. Beijo aqui. Não, peraí. Agora a piscadinha. Aquela piscadinha. Adorei meu presente. Vocês não viram essa, né? Dá um beijo. Adorei. Dá vovó também. E o Dudu tá te esperando pra jogar. Vamos lá. Oi, meu amor. Vem. Eu vou estar lá. Isso, pra noite. Olha, gente. Gente, no domingo o Theo vem aqui pra almoçar com a Patrícia. E como é que ele está, Alberto? Tá mal, dona Marocca. Tá muito mal. Ah, minha Nossa Senhora. Ele tá desligado, tá perturbado, desinteressado do trabalho. É, eu já tinha percebido isso naquela noite que ele esteve lá em casa. Ele estava completamente transtornado. Diferente. Ele tá sofrendo. Tá sofrendo demais. Eu já dei entrada no processo de separação. Que bom que a Dina aceitou, não é? Assim o Theo vai poder tomar conta da vida dele, renovar a vida dele. Não é, mamãe? Ah, e até que enfim, minhas filhas estão felizes. É. Agora o problema é só o Ismael. Ah, esse aí vai dar trabalho. Ele vai tentar azucrinar a minha vida enquanto puder, mas eu consigo o divórcio. Vai dar trabalho, mas eu consigo. O Theo também vai dar trabalho pra gente. Ah, não. Ele tá louco pra se separar. Ele tá apaixonado. Quer casar com a namorada dele. Obrigada, seu. Ele se recusa a assinar a separação.